Oi Ramiro, não sabe o prazer que me dá ver você aqui enjaulado e saber que entre todos os crimes de que estão te acusando, você também vai pagar pelo que fez com a minha esposa. A minha branca já pode descansar em paz e eu vou poder viver tranquilo. Vai embora daqui, velho esclerosado e fedorento. Eu só queria me despedir de você. Sabe, amanhã vão transferir você para o presídio, onde certamente você vai passar muitos anos. Sim, sim. Mas algum dia eu vou sair daqui. E quando eu sair eu vou te provar que ainda vão ver o Ramiro Mendonça por muito tempo. Muito. Não se engane, Ramiro. Porque quando você sair daqui, se é que um dia vai sair, você vai ser um homem acabado. E não simplesmente vai estar tão velho como eu, como também não vai ter sequer um cão para te abanar o rabo. Como você? Não acredito, velho. E aliás, isso eu tô pra ver. Porque quando eu sair daqui, eu não acredito que você ainda tenha vida para poder comprovar qualquer coisa. Então até nunca, Ramiro. Não espera aí, seu velho. Antes de ir embora, você tem que saber que quando eu sair desse maldito lugar, eu vou ressurgir das cinza, seu velho, e muito rápido. Porque eu também sou um arango. Sim, também sou um arango. Não, isso não é verdade, Ramiro. Claro que é. Eu conheci seu pai. E te garanto que se tratava de um caipira bêbado. Que abandonou a sua mãe quando ela adoeceu. E deixa eu te dizer outra coisa. Você é o retrato dele. Você é uma víbora lourinha. Com olhos clarinhos também. Cala a boca! Cala a boca! Como você gosta de falar estupidez, seu velho. Nem com a idade deixa de ser estúpido. Se a dona Almerinda queimou a minha verdadeira certidão de nascimento, ela teve alguma razão. E isso foi quando o marido dela morreu. Sim, é sim. A Almerinda batalhou durante muitos anos para ficar grávida. E quando você ficou órfão, Rogério tentou convencê-la de te adotar. Ah, mas tudo mudou. Porque finalmente a Almerinda pôde conceber um fio. Damião? Exatamente, lourinho. E é evidente que o Rogério na mesma hora cancelou todos os trâmites. E eu imagino que esses documentos fossem os que a Almerinda queimam. Então, confessa-se. Você, Ramiro, não é um arango. É claro que eu sou um arango. É claro que eu sou um arango, velho esclerosado e estúpido. Você não é um arango. Cala essa boca! Eu sou um arango. Eu sempre fui um arango e sempre você. Você não é um arango. Eu sou. Eu sou um arango. Eu sou um arango. Eu também sou um arango. Eu também sou um arango. Eu sou um arango.